Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva para que possamos junto refletir como que está o amor na nossa convivência. A convivência pacífica, justa e amorosa é fundamental para o nosso bem-estar. Lá no livro dos Espíritos, na questão 886, os Espíritos respondem a Allan Kardec que para termos uma boa convivência é necessário benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Portanto, o exercício do amor ao próximo presupõe a benevolência, a indulgência e o perdão. E o Mestre também estabelece como fundamental o amor ao próximo, até mesmo aos inimigos. Amor ao próximo e até mesmo aos nossos inimigos. Aí muitos vão pensar assim, mas eu não tenho inimigo. A gente às vezes diz que não é inimigo. Desafeto, aquele que nós não conseguimos ainda compreender, entender nessa encarnação. Aquele que nós temos ainda muita dificuldade na convivência. O desenvolvimento espiritual do ser humano passa por várias fases. Cada um de nós nos encontramos em uma fase. E isso é importante a gente ter esse entendimento para conseguir ter uma boa convivência com os nossos familiares, no nosso trabalho, no grupo religioso ao qual frequentamos, na sociedade. Cada um está dentro do seu nível de amadurecimento. Então, aquilo que eu acho hoje que deve ser, o outro ainda não está maduro para isso. Ainda não tem esse entendimento. E nós temos que respeitar. E este respeito é muito importante. E muito difícil. Porque muitas vezes a gente tem o entendimento e quer que os outros tenham o mesmo entendimento. E a gente deve olhar para dentro de si e fazer aquela pergunta. Quanto tempo será que eu levei para ter a compreensão que eu tenho hoje das coisas? Quanto tempo eu levei para trabalhar os valores que hoje são importantes para mim? Quem sabe aqueles valores que eu tanto critico hoje, ontem, ou na encarnação passada, eu achava supercorreto. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo disse-nos, Deus é amor. Deus é amor. Nós nos lembramos disso? Muitas vezes vamos buscar o amor em outros lugares. Mas Deus é amor. Deus é vida. Deus nos alimenta. Que tipo de alimento nós buscamos? Para que este amor de Deus viva em nós? Certamente muitos de nós viemos buscar hoje, né? Com todo este calor, neste sábado à tarde, nós ouvimos o convite e aqui estamos. Quem sabe quantos outros sábados, quantas encarnações, nós ainda achávamos que era muito quente para vir à casa no sábado de tarde. Que importância tem isto? Hoje, nós escolhemos a melhor parte. O empobrecimento do vocábulo amor em nossos dias retrata a condição humana que nós nos encontramos. Hoje se diz amor para muitas coisas que não é amor. Eu, esses dias, até fiquei pensando nessa novela que terminou ontem, Amor à Vida. E eu pensava que, por que será que colocaram este nome? Olha, fiquei refletindo, né? Para que este nome? Qual era o objetivo? Até leva as pessoas a assistir, porque é amor à vida. E como não tem como a gente ficar fora da realidade, alguns capítulos a gente acaba assistindo, né? E ontem assistindo o último capítulo, se percebeu amor à vida entre aquele pai e aquele filho. Que eu não tinha conseguido entender amor nenhum naquela novela. Mas como a gente vive neste mundo, não deixando de lado as nossas coisas, as coisas mais importantes, que são a evolução do espírito, ninguém proíbe ninguém. Cada um vai olhar aquilo que quer e que tem mais valor para si, né? Não estamos incentivando ninguém a olhar a novela. Mas me chamou a atenção o nome, Amor à Vida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos esclarece. O amor ao próximo como a si mesmo. Amor ao próximo como a si mesmo. Os efeitos da lei do amor é o melhoramento da raça humana. E a felicidade durante toda a sua vida. Então, o amor ao próximo vai fazer com que? Porque a gente vá se melhorando. Hoje, eu antes de vir para cá, eu tinha um convite de aniversário de 70 anos. E conversando, e uma das pessoas disse que o mais importante é amar a si mesmo. Se eu não me amar, ela dizia para todo mundo lá, né? Se eu não me amar, como é que eu vou amar os outros? Primeiro, as coisas importantes para mim. Depois, para os outros. Então, olha, foi assim uma conversa muito grande, né? O que que é importante para mim? Que não é importante para os outros. O respeito para comigo é importante? O respeito para com o outro é importante. A minha vida é importante, a vida do outro é importante. Então, engloba, não tem como eu dizer que eu me amo mais a mim do que o outro. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquilo que eu desejo para mim, mas que ainda estamos engatinhando nessa situação de desejar para o outro aquilo que desejamos para nós. Muitas vezes é aquilo que sobra que a gente dá para o outro. Primeiro eu, como dizia essa pessoa, né? Mas eu vou me realizar sim, quando eu estiver na condição de entender que o outro feliz, eu também sou feliz. Na convivência do amor, precisamos avaliar se conhecemos, se sentimos, se agimos no bem. Veja só, se conhecemos, se sentimos e se agimos no bem. Eu não posso amar se eu não conheço, se eu não sinto. Mas eu preciso agir. Pestalozzi, o grande pedagogo que foi professor de Allan Kardec, ainda quando, antes de ter o nome de Allan Kardec, Rivail, este grande pedagogo nos diz que só podemos amar amando. Não tem como amar diferente. Eu só posso amar amando. Eu só posso escutar escutando. E quantas vezes nós fazemos de conta que estamos escutando. A convivência lá no nosso lar, muitas vezes não vai bem, por quê? Fizemos de conta, escutar. Só podemos perdoar, perdoando. Na prática. Não é na palavra. Eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente. Eu perdoei, mas agora ele está pagando. Que bom. Isto é perdão? Existe, então, uma grande diferença entre a teoria e a prática. Nós sabemos que temos a oportunidade aqui na casa de estudo. Então, a teoria, nós estamos avançando bastante. E na prática? Como é que está a nossa prática? Nós precisamos colocar no nosso dia a dia o amor. Como seres sociais, vivendo na sociedade, é necessário estabelecermos interações com pessoas em diversos grupos. Começando lá na nossa família. Ah, mas é tão difícil amar. Aquele irmão que eu não consigo, não consigo entender. Mas vamos pensar. Se Deus, na sua infinita bondade, permitiu que ele viesse junto de mim. Quem sabe lá eu pediu, ele pediu. Estamos juntos. Deus não nos coloca aqui juntos para sofrer. Mas para amar. Para compreender. Então, é lá na família que começamos. Aprendendo a amar lá, com as diferenças de cada um. O problema é que ainda queremos amar do nosso jeito. Não do jeito que Jesus veio nos ensinar. Eu amo enquanto faz o que eu gosto. Se pensar diferente, já não amo mais. Isso não é amor. Isso é posse. Eu quero que o outro seja o meu desejo. Então, começando lá pela nossa família. Lá no grupo de trabalho. Não é por acaso que muitos de nós passamos o maior tempo com os nossos colegas de trabalho. Tem gente que vai de manhã para o trabalho e volta da noite. Então, não é por acaso aquele chefe, aquele colega, que muitas vezes até a voz irrita. Por que será? Para mim continuar cultivando isso? Ou é para mim entender, compreender, me colocar no lugar do outro? Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Se a gente só usasse isso, como nós iríamos tratar bem os outros, né? Porque o nosso desejo é ser bem tratado. O nosso desejo é que as pessoas nos ouçam com atenção, com carinho, com respeito. E por que não fizemos isso? É difícil. Na teoria a gente sabe. Como é que vivenciamos esse nosso amor? Lá nas repartições públicas. Lá na fila do banco. Lá na prefeitura, quando vamos fazer alguma reclamação. Quando a gente pensa que vai fazer alguma reclamação, dar alguma sugestão. Muitas vezes, em vez de nos enchermos de amor para levar a ideia, o que a gente se enche? De ódio. De maneiras de defesas. Eu vou lá, mas eu vou agir assim. Se nós chegarmos com suavidade, com atenção, a pessoa vai nos tratar bem. Ah, mas fui maltratado. Como é que eu tratei quando eu cheguei? Gente, nós podemos até ter palavras doces. Mas o nosso olhar, o nosso olho também fala. Muitas vezes, as pessoas falam do que não sentem. E o outro percebe. Será que nós exercemos os nossos direitos e deveres para uma boa convivência? Hoje se fala muito em direito, né? Eu tenho direito. Então eu faço. É meu direito. Mas o meu dever? Meu direito termina quando começa o direito do outro. É meu direito. É meu direito escutar uma música lá no meu apartamento. Mas é meu dever saber que eu tenho um vizinho que mora em cima e outro que mora embaixo. É meu dever. Respeitá-los. Aí vai viver. Vai ter uma convivência de respeito. Não é por acaso quem mora em prédio, né? Às vezes a gente fica... Eu gosto muito de pensar. Eu sou assim, olha... Estou sempre filosofando mentalmente. Eu adoro pensar. Então eu penso assim. Por que será que a gente mora num puleiro, né? Num prédio onde tem tantas pessoas tão diferentes? Tão estranhas? Se com os nossos familiares já é difícil... Imagina com a vizinha que eu não sei de onde veio. Com os problemas que ela tem. Mas não é por acaso. É a grande família. Nós temos a responsabilidade de fazer com que... Naquele prédio em que eu convivo. Naquela quadra em que eu moro. Exista sim uma boa convivência. Como é que eu vou fazer? Usando das palavrinhas mágicas. Que nós ensinamos para os nossos filhos. Para os nossos netos. Para os nossos sobrinhos. Quem é que não sabe as palavrinhas mágicas? Todos sabem. Agora eu vou perguntar. Quem é que usa as palavrinhas mágicas? Nós agradecemos. Nós pedimos por favor? Ou nós vamos entrando na porta porque eu pago, então eu tenho que entrar. Se alguém está parado ali, eu não vou pedir por favor. A delicadeza. A gentileza gera a gentileza. Eu quero ser bem tratado? Eu quero que as pessoas usem de gentileza comigo? Também vou usar. Como é que eu vou descer no elevador ou na escada e vou encontrar o vizinho ou vou dar bom dia? Muitas pessoas dizem que não precisa disso. E o laço que eu tenho que apertar de amor? O que nós estamos esperando para amar? Uma coisa distante? Nós estamos aprendendo aqui, nos grupos de estudo, a necessidade urgente de amar. Mas não estamos amando ainda. Está na hora, urgente, agora. Não pope o amor. Diga para o seu filho, eu te amo. Diga para o seu esposo, para a sua funcionária, para a sua doméstica. Por que não? Ah, mas eu pago, ela ganha, não precisa de carinho. Quem será que ela foi numa outra encarnação? Será que ela não foi minha filha? Minha mãe? Será que eu não estive, eu vou estar naquele lugar? Como é que eu quero ter uma boa convivência? Se aquela pessoa que faz a comida para mim é maltratada? Se aquela pessoa vai comer lá na área porque não tem lugar para ela dentro de casa? É esta boa convivência? Daí, e a energia que ela faz com que gire naquele meu lar? Todos nós somos energia. E distribuímos energia. Conforme somos tratados, dispensamos a energia. Como é que é as energias que estão lá no nosso lar? É mais de amor, mais de compreensão, mais de entendimento? Ou é de obrigação? Eu sou mãe, eu tenho que fazer, eu faço. Será que é assim? Eu sou pai, eu tenho que sustentar, eu sustento. Não é só isso. É muito mais do que isso. Isto é só para este plano físico. Mas nós somos além? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então, a parte principal é espiritual. E é esta que nós, pais, mães, avós, tios, todos temos obrigação de fazer acontecer. Estamos sujeitos, todos os dias, a avaliações, a julgamentos, que se manifestam muitas vezes como críticas ou maledicência. Mas muitas vezes, quando a crítica, ela é para nos ajudar, nós ainda, imbuídos do egoísmo, do orgulho, não aceitamos. Não aceitamos. Quando alguém vem nos falar alguma coisa, a fim de nos ajudar, e muitas vezes nos fere. O que que fere? O nosso orgulho. Porque nós nos projetamos muito melhor do que somos. Muito melhores. E os outros veem isso. Percebe? Então, vem como amigo, como mãe, como alguém e diz. Olha, fulano, quem sabe? Aí vem o milíndre. Aquele conhecimento todo se foi. Porque alguém me disse uma verdade. Maledicência é aquele que não fala na frente da pessoa, mas que fala atrás. Ajuda eu falar de alguém para outro? Eu estou ajudando a pessoa? Não, de maneira nenhuma. Mas e é fácil nós sairmos da rodinha da maledicência? Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Nós sabemos que os doentes, os que gostam de falar de dor, de tristeza, se juntam e falam disso. Aqueles que gostam de falar da vida dos outros vão se unir pela sintonia, pela vibração. E também os acompanhantes espirituais estarão lá. E aqueles que gostam de falar de coisas saudáveis, sirenas, que nos ajudam a crescer, a nos tornar melhor, também vão se procurar. Vamos buscar isso. É esta parte que vai nos ajudar melhor. Muitas vezes nos desequilibramos por não aceitarmos as críticas. E acabamos entrando em depressão, em tristeza, arrumando inimizades, achando que Deus esqueceu de nós. Mas se tivermos coragem de olhar de frente a crítica a nós oferecida, muitas vezes é uma verdade que nós não conseguimos ver. Que vimos muito bem a dificuldade no nosso irmão, mas a nossa não. É necessário a prática da tolerância, porque assim um dia chegarámos à caridade moral. Nos capacitando a construção de relacionamentos saudáveis, repletos de aprendizado. Quando a gente estiver realmente nessa construção de relacionamentos, que a gente souber escolher esses relacionamentos, todos aprenderemos muito mais. Todos desejamos ser amados. Mas será que já compreendemos a necessidade de sermos amáveis? Se a gente pudesse agora entrar um pouquinho dentro de nós e ver quais foram as atitudes que eu tive hoje de manhã de amabilidade com as pessoas. Eu fui amável. Quantas vezes? Ah, mas eu não tive oportunidade, porque eu fui no mercado. Ah, mas lá no mercado tinha fila. Lá no mercado a moça do caixa me atendeu. Eu usei as palavrinhas mágicas. Lá no estacionamento, eu fui amável. Mas como sou amável no estacionamento? Ah, sim. Eu chego lá e penso que toda a rua é minha. Tem lugar para três carros, eu estaciono no meio. Os outros que sedane. Como nós temos oportunidade de nos tornarmos melhor, de sermos amorosos, eu vou ser amorosa com aquele que chegar mais tarde e que precisa estacionar. Mas como eu atravessei o carro na quadra, não tem como outro estacionar. Vejam só. Coisas simples de fazer. Mas nós queremos fazer coisas grandiosas e não fizemos as pequenas. A história nos conta de um presidente americano que deixava todos os seus hóspedes encantados com a extensão e a diversidade de seus conhecimentos. Olha o que ele fazia. Todas as vezes que ele esperava um visitante, ele passava acordado até a tarde da noite, lendo sobre o assunto que sabia interessar particularmente aquele hóspede. Ele sabia, como todos os grandes líderes, que a estrada real para o coração de um homem é lhe falar sobre as coisas que ele mais estima. Olha só. Nós sabemos o que mais o nosso esposo estima? Que assuntos poderíamos conversar com ele? Com os nossos filhos? Ou nós ficamos fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo? Chega o filho? Ah, mas é o último dia da novela, não posso desligar, sente aí, vamos olhando. Ah, eu estou fazendo isso aqui agora, não posso deixar. Deixa um sono. Até que quando é para uma visita, se larga tudo. Não se tem tempo, muitas vezes, para a família. O filho pede, mamãe, senta aqui, vem brincar comigo, não tenho tempo agora. Daí a amiga liga, ela fica meia hora no telefone. O que eu estou ensinando para esse meu filho? Mas ela não tinha tempo para mim. Ele é importante? Ele vai se sentir importante? Ou será que a amiga é mais importante? Eu sento e olho no olho do meu marido? Ah, mas faz 37 anos de casado, já sei a cor dos olhos, para que olhar? Para conversar, para a sintonia do amor. O amor tem que ser alimentado. E como é que se alimenta? Na atenção, na convivência saudável. Não é nos presente, não é no levar viajar, não é no levar para cá ou para lá. Podemos ser muito felizes, sim, jantando fora na área. De casa, não precisa levar a jantar fora. Com bem pouco, seríamos muito mais felizes. Lá no livro Educação do Sentimento, de Jason de Camargo, no capítulo 8, nós encontramos um grande ensinamento. Que certa vez um médium, um espírita, ele tinha pouco tempo de doutrina, de estudo. E ele começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e começou a ficar preocupado. E começou a ficar muito ansioso. Porque ele viu que eram muitas virtudes que ele tinha que desenvolver. Ele pensou, mas quantas encarnações? Eu vou precisar para fazer tudo isso? Certo dia, ele continuou indo na casa, estudando e lendo o Evangelho em casa. E ele sentiu uma presença. O seu amigo espiritual lhe perguntou. Ele chamava-se João. E o amigo espiritual disse, João, por que tanta ansiedade? O que está acontecendo? Então, ele disse para o mentor, olha, eu estou pensando que eu vou levar dezenas de encarnações para desenvolver tantas virtudes. Pois a minha vida no lar, no emprego, tem muitos problemas. São incompreensões, são brigas, ressentimentos. Então, o mentor lhe olha com um sorriso nos lábios, sereno, e lhe diz assim. João, você não precisa desenvolver todas as virtudes de uma só vez. Você, comece por uma. Apenas vou te recomendar que viva 24 horas esta virtude. Esta deve estar no teu pensamento, nas tuas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. Uma só. Ele estava preocupado, que eram muitas. Então, o amigo ainda lhe disse com doçura, a bondade, João, não esqueça, a bondade. A bondade. A bondade nas palavras. A bondade no olhar. A bondade nas atitudes. E João levou a sério. E disse que a bondade passou a ser o seu maior projeto de vida. Ao pensar na esposa, ele logo pensava com bondade. Ao pensar no seu colega de trabalho, pensava com bondade. Nos filhos, naqueles que lhe causavam aborrecimento, nas pessoas em geral, sempre com bondade. Ele começou a falar com o coração, evitava as críticas, as palavras ásperas. Reiniciou o diálogo sumido do seu lar com a esposa. Ele modificou a maneira de olhar. Ele trocou aquele olhar desesperado, ansioso, pelo olhar amigo, suave, doce da bondade. E com persistência, João continuou a sua transformação. Passado mais algum tempo, o amigo espiritual veio novamente e disse pra ele, Prossiga, João, prossiga. E hoje ele diz a cada um de nós. Não se desespere com tantas virtudes a ser trabalhadas. Comecemos pela bondade no nosso pensamento. Quantas vezes não pensemos com bondade, nem conhecemos a pessoa. Ouvimos na televisão um assunto e pensamos coisas tão ruins daquela pessoa. Vamos pensar com bondade. Vamos ter atitudes de bondade com os nossos familiares, com os nossos colegas. As nossas atitudes falam mais que nossas palavras. Isso nós sabemos. Não adianta, pai, mãe, falarem sem parar. Quem gosta de palestra, vai assistir a palestra. Filho gosta de convivência. Não adianta querer dar palestra pra esposa, pro esposo. Muitas vezes a gente chega em casa e diz, Tu tinha que estar lá, era pra ti. Não, se não vê, não era pra ele, era pra mim que vê. Devemos exercitar a coragem de sermos verdadeiros. De sermos amigos. Sem bajulação. Amigos de verdade. Que falem o coração. Tendo as atitudes de solidariedade. Estimulando aqueles que convivem conosco. Formando uma corrente de amor. Assim como muitas vezes se formam tantas correntes. Por que não nós formarmos uma corrente de amor, de bondade? De conversação no bem. Fazendo com que o nosso mundo seja mais rico de luzes e de harmonia. É dever de todos nós buscarmos equilíbrio e harmonia nas relações do nosso dia a dia com as nossas famílias. Combatendo o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Buscando compreender muitas vezes que somos nós o motivo do mau relacionamento. Veja só. É bem duro. Somos nós, muitas vezes, o motivo do mau relacionamento. Não soubemos ouvir. Não temos tempo. Não queremos dar o braço a torcer. E achamos que sempre são os outros culpados. Para vivenciarmos o amor na convivência, é importante lembrarmos de cultivar a brandura, a delicadeza, o elogio. Quem elogiou hoje? Como faz bem um elogio? Tem pessoa que até gosta de dizer negativo, né? Ai, como tu tá amarela. Como tu tá branca? O próximo nem tava, mas fica. Então, já vamos dizer como tu tá bem, como tu tá bonita. Não vamos sair mentindo. Mas ajuda a pessoa. O elogio. Para aquele almoço gostoso. Não só quando queima o arroz que nós vamos reclamar. A delicadeza. A delicadeza. As palavras mágicas, novamente. Muito obrigado. Por favor. A sinceridade sem espinho. Somente o amor sabe ser afável. Tem pessoas que dizem, eu sou sincero, eu digo a verdade. Muitas vezes é um espinho na vida dos outros. A verdade deve ser dita, mas com amor, com atenção, com carinho. Como você gostaria de ouvir esta verdade? Na alegria ou na dor. No verbo ou no silêncio. No estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração. E age com bondade. Para encerrarmos a nossa reflexão. Queremos deixar uma mensagem de grande amor. Todas as manhãs, na hora do café. O esposo chegava na clínica. E sentava-se ao lado da sua esposa. E ela nem sabia quem ele era. Devido a sua doença. Alzheimer. Então, certo dia, a enfermeira lhe perguntou. Por que ele fazia tanto esforço para estar ali naquele horário? Já que ela não o reconhecia. Já que ela não entendia. E ele deu à enfermeira uma grande lição. E vem hoje nos tocar o coração. Ela pode não saber quem eu sou. Mas eu sei quem ela é para mim. Que Jesus realmente possa tocar no nosso coração. Muito obrigada. Muito obrigada.